Deixo os cabelos sem parar Me tomar um sonho de café Me olhar logo no outro pé Meu bem Meu bem Nem só de amor Outros não deixem cair Depois de muita espera, Montes Claros recebeu o show de Sorriso Maroto no Samba Prime E o público estava na grande expectativa Dos três grupos, qual você vai curtir mais? Sorriso Maroto, né? Sorriso Maroto é tudo É mais uma coisa, mais sentimento, né? E na hora do show, as músicas estavam na ponta da língua Aí valeu de tudo Chorar e soltar a voz E antes da apresentação, teve entrevista para o Ronda O Ronda Gerais agora com Sorriso Maroto É a primeira edição do Samba Prime, né? Aqui no norte de Minas E aí vocês, né? Estreando isso conosco Qual é a sensação? Que bom, que bom poder retornar a Montes Claros A gente que já tem uma história Já tem um passado aqui muito presente Até hoje, né? Na memória das pessoas Estou acompanhando os comentários ao longo da semana de divulgação do evento Todo mundo querendo vir, curtir o Sorriso Na primeira edição do Samba Prime Que já é um evento que já vem rodando Por todo o estado de Minas Gerais Também em alguns lugares fora do estado E a gente fica muito feliz De poder fazer parte dessa grade de artista Que vem fazendo o Samba Prime Por onde passa Então a gente agora teve essa oportunidade De voltar a Montes Claros através do festival A gente está muito feliz de reencontrar o nosso público Reencontrar a galera para poder cantar E fazer boa música aí para a galera curtir Se divertir e beijar na boca Agora um passarinho me contou Que tem DVD novo aí, né? E quem sofre de ansiedade Vai falar A gente fica ansioso A cada projeto A cada momento de lançamento A gente fica com o coração aqui Cheio de alegria Explodindo de emoção Porque todo o trabalho que a gente faz Tem uma expectativa Todo ali um carinho Depositado em todas as músicas Num projeto como um todo E a gente está muito feliz De poder agora entrar na semana de lançamento A gente lança um projeto chamado Sorriso Eu Gosto no Pagode Onde reúne grandes amigos Sorriso A galera que está aí fazendo música Inclusive a galera que estava aqui hoje Toma do Pagode está junto com a gente O Ferrugem está junto com a gente E muitos outros a gente estão cantando Junto com o Sorriso Os sucessos do Sorriso foram construídos Ao longo desses 25 anos Então iniciando as comemorações Dos 25 anos do Sorriso Maroto A gente entrega esse projeto Para vocês curtirem E cantarem muito com a gente Ok Bruno, bom show Boa noite Obrigado, valeu E foi assim a apresentação do Sorriso Maroto Na primeira edição do Samba Prime Em Montes Claros Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Porque ser o que eu não esquecer Se eu não me esquecer Vou me desfazendo de você E não me esquecer E não me esquecer